Voltamos agora com notícia dos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump está em reunião com o extraterrestre. Ok, mas o que você quer afinal? Salvar o seu planeta, mas para isso, se inscreva no meu canal. Logo depois, os insetos fizeram a sua primeira aparição e juntamente com aranhas, escorpiões, baratas, grilos e gafanhotos, logo se espalharam pelos continentes do mundo. As libélulas mediam 75 centímetros de envergadura. Mil espécies de baratas desenvolveram-se e algumas cresceram até o comprimento de 10 centímetros. Dois grupos de equinodermos tornaram-se especialmente bem desenvolvidos e constituem, na realidade, os fósseis guias dessa época. Os grandes tubarões comedores de conchas também atingiram um alto grau de evolução e, por mais de 5 milhões de anos, predominaram nos oceanos. O clima era ainda suave e regular. A vida marinha pouco mudou. Os peixes de água doce estavam desenvolvendo-se e os trilobitas encontravam-se muito perto da extinção. Os corais eram escassos e grande parte do calcário estava sendo elaborada pelos crinoides. Os melhores calcários para a construção foram depositados durante essa época. As águas de muitos dos mares interiores eram tão pesadamente carregadas de cal e outros minerais que interferiram grandemente no progresso e no desenvolvimento de muitas espécies marinhas. Finalmente, os mares ficaram limpos por causa de um grande depósito de pedras minerais contendo, em alguns locais, zinco e chumbo. Os depósitos dessa primeira idade carbonífera têm uma espessura de 150 a 600 metros, consistindo em arenitos, xistos e calcário. Os extratos mais antigos trazem os fósseis de plantas e animais, tanto marinhos quanto terrestres, e juntos uma grande quantidade de sedimentos de cascalho. Pequenas quantidades de carvão exploráveis são encontradiças nesses extratos mais antigos. Tais depósitos, em toda a Europa, são bastante similares aos da América do Norte. Mas, para o final dessa época, as terras da América do Norte começaram a elevar-se. Houve uma curta interrupção e o mar voltou a cobrir cerca de metade dos seus leitos anteriores. Essa foi uma inundação curta e a maior parte da terra logo veio para bem acima da água. A América do Sul ainda estava ligada à Europa por intermédio da África. Essa época testemunhou o começo dos vosgues da Floresta Negra e dos Montes Urais. Cotos de outras montanhas mais antigas são encontrados em toda a Grã-Bretanha e na Europa. Cotos de outras montanhas mais antigas são encontrados em toda a Grã-Bretanha e na Europa. Cotos de outras montanhas mais antigas são encontrados em toda a Grã-Bretanha. Cotos de outras montanhas mais antigas são encontrados em toda a Grã-Bretanha.